Música 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 Boa noite! 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 É Jiu-Jitsu! E aos 50 segundos do primeiro round, por finalização de cura, gostava de dar uma batalha do porta vermelho, é isso! Pereira! E aos 50 segundos do primeiro round, por finalização de cura, gostava de dar uma batalha do primeiro round, por finalização de cura, gostava de dar uma batalha do primeiro round. E aos 50 segundos do primeiro round, por finalização de cura, gostava de dar uma batalha do primeiro round, por finalização de cura, gostava de dar uma batalha do primeiro round.